E aí Vamos embora mesmo, vamos lá, vamos lá. Agora o PIC e a Yorn Jungle. Hum, vamos fazer aqui só o suspiro por enquanto. Vamos lá com o Yorn Jungle. Isso aí, Yorn Jungle, papai. Bom, vamos começar ali do... do Blue mesmo, gancar o top ou como é? Vamos fazer essa rotação invertida mesmo. Eita, porra, não era para atacar não, porra, lá. Que velocidade com o Yorn levar a Jungle? Ô, porra. O maluco é ligeiro, vô. Brinca com o Yorn, porra, limpando a Jungle. O maluco é ligeiro, vô. Oxe, brinque. Vai lá aí. Um minutinho, pai. Vou maximizar a primeira skill. Eu não vou estar na lane para ficar limpando a Waves. Então, essa primeira skill vai me ajudar quando os maluco vêm para cima de mim, véi. Um inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Eu preciso de backup. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Avanço no inimigo. Valdem. Não é tão ruim! Enfimado ultimato! Vamos lá! As vidas são mais do que apenas soldados. A gente vai me dar um golpe de novo. Tem life atrás? Tem não, né? É de boa. Pronto, bora lá! Passa no cerro! Pronto, só leva a torre. Vamos lá, bora, leve! Guarda, 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 meu parceiro! Não tem blue, mas já aparece. Já apareceu esse, o blue vai aparecer agora. Calma aí, calma aí, parceiro. Bora pegar nosso blue. E o ano é brabo, parceiro! O ano é brabo! Vou botar aqui o chat da live, que eu não tô vendo. A gente vai pegar nosso blue! A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GG NICE as aventura remarkable lovely good that'sAPP Tô com essa série aí e tamo ruxando. Comecei a jogar na estante e já tamo no ouro 4, cara. Ouro 4. Eu acho que hoje dá pra chegar no... Cara, vai ter muito game ainda hoje. Tá louco. Vai até meia-noite. Dá pra pegar platina, alguma coisa aí, cara. Diamante não dá tempo, não. Porque é muita partida, mas platina alguma coisa dá. Tô assistindo diretamente de Aracaju. Salve, Emerson. Obrigado aí pra galera que tá acompanhando Aracaju. Capitalzinha como tanto. Fá até um tempinho. A última vez que eu fui aí foi o quê? Quando lançou Vingadores, cara. Saiu o filme do Vingadores, tá ligado? O Ultimato, velho. Fá até um tempo bom que eu não vou aí, cara. Depois eu dou um punir por aí. Bom, galera. Tá aí, ó. Pegamos ouro 3. Na verdade, 4 não. Ouro 3. Ouro 4 é como começa, né? Pegamos ouro 3 agora. E ficamos em primeiro. Porém, eu não posso mais usar cartas de... De estrela em dúvida. Então, a partir daqui demora um pouquinho mais. Agora, pra pegar as estrelas. Caralho, viado. 44.2% de dano causado. Você tá maluco? Essa aí... O Ione foi God, hein? O Ione Django foi God, papai. 44. Caramba, quase que eu pego 50... Eu nunca fiz 50% de dano causado, cara. Placar final. Deixa eu tirar aqui a câmera. Tá aí, galera. Placar final. Ione Django, 17.0.6. Build do game. Beleza? E... Estatística de jogo, 88.5. Taxa de participação. Nice game, papai. Nice game. Minha. Minha.